Oi seres humanos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero um vídeo muito especial para me redimir pelo outro vídeo especial que eu não fiz Mas esse vídeo especial é um tutorial de como fazer um colar de colchas Espere um pouquinho E aí gente, vocês vão precisar de uma colcha de linhas Essa linha aqui Essa e também outras linhas aqui Tem outras linhas aí, vamos começar com o tutorial Bem gente, vou mostrar para vocês como furar uma colcha Bem gente, vocês vão precisar de... Bem gente, vamos começar o vídeo Vocês vão precisar de um pano bem grossinho Para amortecer a queda do... Quando você furar a colcha De uma tesoura grande e com a ponta bem enfiada Vocês vão colocar a colcha nessa posição Nessa posição assim Vocês vão pegar e fazer bastante buraquinhos É... E deu certo gente Fez um buraquinho perfeito para o nosso colar Bem gente É... Agora chegamos a parte do colar Bem... Primeiramente vocês vão... Colocar esse fiozinho aqui Não, peraí É... Vocês vão colocar esse fiozinho aqui Não sei se dá para ver É... Bem... Bem... Bem gente... Vocês vão passar o fio assim... Vocês vão passar o fio assim Bem E depois vocês vão amarrar O colar Peraí Tem que ser assim Aí gente Bem aí gente Vocês vão colocar Aí vocês vão amarrar aqui Vocês vão amarrar Colar aqui Assim Vou amarrar e colar aqui Eu acho que uns Três nós Três nós Bem gente É pra não ficar Meio De lado assim Porque Pra ficar de frente Aí vocês vão pegar Outro fiozinho Assim E tem que ser um fiozinho Que estique Eu peguei esse fiozinho Que estica Só que ele tem brilhinhos Que dá um destaque maior Bem Aí vocês vão colocar aqui Color Aí gente Vocês vão Amarrar aqui Aí vocês vão amarrar Nessa pontinha Aqui ó Pra não ficar de lado Aí ficou assim O colar Eu vou colocar ele agora Yey Tchau seres humanos Coloquem nos comentários Abaixo O que você achou desse vídeo Se inscrevam no meu canal Dê o seu like Aperta a botão de notificação Pra não perder nenhum vídeo Tchau seres humanos